Cara, hoje eu vou gravar de boné porque meu cabelo tá horrível, velho Calma aí Cara, eu sou daquele tipo de pessoa que não fica bom com boné nenhum, cara Olha isso daqui Bom galera, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu que trago pra vocês minha playlist Zika Mas Zika mesmo Cara, são de músicas que eu tô escutando no momento Então não tem um estilo de música específico Não vai ser só funk ou só eletrônica Vai ser bem variado, misturado Então, bora lá pro vídeo A primeira música que eu trago pra vocês é a do MC Davi O Verão Está Chegando A segunda música da nossa playlist aqui é do Ericon e Rato Perdão, com participação da Débora Franco A terceira música Zika é daquelas que eu tenho vontade de pegar o chifre e colocar no chão E sair arrastando na rua É da Mariana Fagundes, o amor que indica as regras Com participação da Taeme e Thiago Você é louco, cara? O nível de cornice aumenta a mil aqui Bom galera, a próxima música é do MC Dudu Vai segurando Bom galera, a próxima música eu não sei pronunciar em inglês Mas é do Machine Gun Kelly Para fechar as músicas que eu estou ouvindo no momento É do DJ Snake junto com Justin Bieber Eu também não sei pronunciar o nome da música Então, solta aí Bom galera, isso aqui foi minha playlist Zika Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as redes sociais que está aparecendo aqui na tela E também na descrição Segue lá o Snap, o Twitter, o Facebook E eu vou finalizar no vídeo por aqui Cara, porque está calor demais Eu estou suando Caramba, meu cabelo está uma bosta Então, até a próxima Tchau